Nossa senhora mano, tá amarrado no nome de Jesus, tá repreendido, o que vai acontecer né mano, ele tá suando né mano, ele tá suando, não tô velho, vem rolando o filme de pôr, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Não, 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 não. E bem vindos a mais um Vini Show, cara, vocês estavam com saudades desse ambiente aqui que eu sei, então é o seguinte, deixa o like nesse vídeo, prova que você é um inscrito de qualidade, já estou com o Johnny aqui, voltamos para o Brasil, caralho, que felicidade, hein, hã, eu nem tô com saudade não, hã. Ô, põe o pi aí Henrique, querendo me queimar cara, no meu canal, você arrastou, tenta me queimar. não parou bom mas hoje a gente vai ver um filme o cara tá em choque porque a última vez que ele dormiu aqui em casa eu falei pra ele pra gente ver um filme ele não queria ver filme de terror mas a camila ela tá querendo ver o filme de terror eu acho o besta não me assusto não é mas eu não vou dormir não a camila topa você não topa cá eu não tô com medo tô falando que eu não tenho medo eu só quero dormir aqui o negro não é o primeiro a morrer lógico que é mano tô falando a galera do vídeo a vez que eu falo eu como negro tô falando todo mundo concorda caminho que a gente assistiu quem morreu primeiro foi a branca foi foi o último que viram que ela em peide morreu era em peide a matriz a manhã de chanel é falar viu só viu só é fake news quando não tem eles não matam é só por isso assista e o john e o camila eles vão dormir aqui em casa quem acompanha aí nos stories no instagram inclusive esse daqui meu instagram para quem quiser acompanhado john e da camila também aqui do lado então é o seguinte o computador deles deu ruim a gente está fortalecendo direto john e está vindo aqui em casa para poder editar no meu computador e eu e a camila a gente está falando para ver um filme de terror hoje porque vai rolar uma trollagem eu já combinei com a camila ela está sabendo o john e ele morre de medo que a gente vai fazer uma trollagem de terror com ele eu não sei ainda se eles vão dormir no quarto da minha irmã porque minha irmã não está aqui ela está viajando ou se ele vai dormir no meu quarto eu não sei como que vai ser a trollagem de verdade a gente vai assustar o john e com um espírito fake hoje vamos fazer essa trollagem épica igualzinho que a gente fez com a minha mãe lá no começo do canal ai jesus cristo ai jesus tem prazer tá editando no meu computador tadinho dá um zoom aqui e aí john e vai ser trollado hein vai ser trollado hoje é isso aí né irmão o que? é isso aí né é isso aí mano que isso mano para tira disso daí mano vai eu eu perdi eu perdi eu perdi eu perdi eu perdi eu perdi eita frio queita vai deixa eu colocar um vídeo aqui rapidão é que me deu uma mal vontade de escutar uma música aqui pra te chamar de deus eu escolho ser amigo de deus todo dia a vida de deus chupa capi canal que é abençoado em nome de jesus tô falando sério que eu tô aprendendo a tocar violão não não você vai ter que cantar mano vai ao que não sabe também e eu tô fazendo uma música junto com o johnny é essa música chicha essa música se chama mas acho que eu vou ter que te falar das coisas da vida que você não sabe só positividade me traz lembrança você meu coração tá ligado que a vida é triste mas eu tô feliz é nada a ver o que eu tô falando e eu tô cantando me emocionando com você a vida em seu dedão é feio seu dedão é feio lá em maçãs surdos todo mundo tem um dedão mas eu vou tentar e não vou desistir que assim eu vou ser feliz você aí deixa o like aqui e compartilha pra todo mundo assistir a vida é bela se você deixar a vida é bela se pode parar é só você querer correr atrás sua vida em maçãs surdos é logo ali em barcelona ou maloca você tá ligado que ela zoeira não importa o bari barcelona ou maloca que busca linda eu não ainda meu transporte que estava não escutei se eu vi uma música juntos vão gravar a favor se vocês apoiam que a gente escreva uma música eu tô aprendendo a tocar violão o johnny ele tem uma um incrível dom do improviso comentem aí embaixo a palavra massa suscites aí o seguinte já anoiteceu já tá tarde a gente já terminou de gravar os vídeos do johnny tá tudo descansando ali na sala e que a gente vai fazer a gente vai ver um filme de terror agora ele sabe que eu tô gravando que eu tô com a câmera pra vai pra cá então eu tô gravando um daily vlog eu vou colocar a câmera lá na sala pra gravar o daily vlog pegar umas cenas desde no vídeo de terror né etc o filme a trollagem ela vai começar a acontecer quando o johnny estiver dormindo eu vou falar pra ele dormir na sala e a camina dormir no quarto da minha irmã porque meu irmão nossa é a brinda gente que susto que que foi nenê então acompanha aí vão que vão vai dar tudo certo essa trollagem e aí meu filho qual filme a gente vai ver qual que é o babadu nome de chiclete mano olha aqui olha que medo velho a gente tá vendo um filme aqui e a brinda ela tá com você tá latindo por nada velho e para 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 de unipalha e não vai menina branca olha o que é isso velho e cara tá me seduzindo aqui eu tô com Diga na minha casa casa de mim né Camila Puxou a mulher o agulha Nossa senhora! Está amarrado o nome de Jesus Está repreendido Jeovagnia Nossa, meu Deus! Sai que Deus quiser poder Mas assim é com bebê gente Agora fiquei em choque mesmo para aí do meu corpo que não acorda para brinda mas ela começou a latir de novo para brinda não tô velho a luz é a luz é a luz apagar porque a hora do filme que eu falei que essas coisas atrás vai tirar a chave para onde fica mexendo essas coisas aí a ficar sem esses bagulho aí aí depois eu durmo na sala tá ligado nada vem a brinda olha pra festa que eu falei ó filma você vê que eu não tô zoando tá vendo que ela tá olhando pra festa você tá vendo vai de lá velho a brinda não tá saindo de lá de verdade eu vou poder é felicidade por um fio aqui ó não para de olhar foi mais daí é regra da casa minha mãe ela não deixa dormir junto porque para não ter risco de de ter neném boa noite aí de olho não três e vinte e sete da manhã e agora vai começar a trolagem moleque a única máscara que eu achei festa daqui ó tá dando mesmo tá mas viu tenta por essa marca aquela máscara outra lá é um chewbacca da medo da medo nossa olha lá no espelho e 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 que e e e e e e e e e se Não sei. Não sei. Até que vou com ele, eu não pego. Não sei. Não sei. Até que vou com ele, eu não pego. Oi, 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 oi! 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 E o nome é John Cena. Oh, oh, oh. Oh, velho, tá sentando o Zotto. Oh, oh. Oh. Você é todo idiota, mano! Eu não falei nada! No coração, mano. Você sabia que era eu? É, já vi demônio de short rosa, rapaz. Se eu tomo um ataque aí, fimbo... Mas foi? É... Não, mano, toda risada. Você é trouxa? Você fala que eu dormi na sua casa e faz um bagulho desse? Dormi no bagulho e o cara faz um bagulho desse, mano. Não se pronomei eu dormi 3 horas. O cara colocou o bagulho, mano. Olha aí tua reação. É, vou roubar essa GoPro aqui e já era. Não vou devolver não, vou apagar o bagulho. Eu ainda acendi essa daqui, mano, pra ficar mais claro. Nossa, mano. E daí, velho? Eu falei, mano, bagulho tá acendendo o bagulho e a luz piscando. Falei, mano, não é possível. A gente viu o filme, mano. Aconteceram os bagulho no filme. Aí eu falei, mano, é hoje, mano. Falei, é hoje. Imagina que eu vou gritar pro socorro, pros outros vieram vergonha que eu vou passar se eu estiver brisando. Aí eu falei, ah, vou ficar quieto. Aí na hora que o bagulho voou eu falei, tá amarrado no Jesus, mano. Não é, não, uma vergonha. Às vezes não é nada, tá ligado? Esse foi um cachorro. Aí eu tô com medo. Aí vem todo mundo, acorda todo mundo. Falei, mano. Aí eu fiquei pianinho, me cobri, né? Porque quando se cobre o capeta não pega. E esse foi o vídeo. Eu esqueci de gravar o final porque já tava muito tarde. Então eu tô gravando agora pelo celular aqui antes de postar. Então vou pedir pra vocês deixarem o like no vídeo e se inscreverem no canal se você não está inscrito ainda. Demorou? E detalhe, o canal do Johnny e da Camila vai estar aqui na descrição. Vale a pena vocês conferirem porque é muito bom. E comentem aí embaixo ideias de trollagem. Espero que vocês tenham gostado dessa. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e é nóis!